Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do canal que traz para você notícias com credibilidade. Notícia de última hora. E todas as imagens unidades que queremos ver, vou dançar contigo, simbora! São um bom Senhor, meu amor, meu amor, são um bom Senhor, meu amor, são um bom Senhor, meu amor, são um bom Senhor, vou dançar contigo, vou dançar contigo, vou dançar contigo. Não, não, não.